Fala aí galerinha do YouTube aqui quem fala é o Biel trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje tô trazendo aqui um vídeo de Slytherin, isso mesmo, Slytherin Já vamos, já coloquei esse nome aqui ó, Anaconda, que eu vou virar Anaconda, tá ligado? Vou virar uma cobra gigante, minhoca na verdade né, tá mais pra um, nem sei, pegar as, não, 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 tá lá, tá lá já Começou aqui tá cheio mano, a família dos caras tão aqui, tudo irmão, pegar as bactérias aqui, ficar ganhando, tá lá, gente Tentar ficar em primeiro do rank Pega, desgraça Tentar ficar em primeiro Ah, ficou em choque, né? Ficou em choque Ah, que dó, mano Eu ia dar um rolando esse carinha aqui, mas é melhor não, né? Ih! Nossa senhora Quase que eu me quebro na parede Quase que eu Perco Ó, só pra falar, eu nunca joguei esse jogo Nossa Já morri, já Vou com o mesmo nome, não tô um pouco me lixando Na conta vai ficar monstro Vou ficar com 50 mil Bactéria Ó, mano, esses caras tem o que, véi? Esse cara é chato, mano Vou continuar com esse nome, tô um pouco me lixando Bom, galera, eu também queria falar nesse vídeo aqui sobre o vídeo de JurassicCraft JurassicCraft, sério Nossa, sério Meu Deus Sobre o quê? É, o caso da skin lá eu já consegui resolver Eu consegui comprar o Minecraft original Só que o problema é o seguinte, tá dando um bug no meu Minecraft Dos mods lá Mano, não sei porquê Meu computador ele aguenta Não sei porquê tá dando um bug É, o bug lá do Ford Mod Loader Eu tentei arrumar, mas não consegui, mano É um big louco aquilo ali Também outro bug Que tava dando também Era tipo, eu tava jogando de boa Não, eu não tava jogando de boa Eu iniciei o jogo, tá Aí eu vou começar o novo mundo, certo Aí quando eu vou começar o mundo É, tipo Demora pra caramba Aí fecha O jogo Que bug louco Nossa, Jesus Cristo Não acredito Nossa, mano Agora fiquei bravo, véi Agora fiquei bravo Nossa, mano Que ódio Que ódio Bom, eu acho que vocês estão percebendo Eu comprei um microfone novo Não tá com cheadeiro Nossa, mano Tá com cheade insuportável Meu Deus Nem eu consegui assistir meus vídeos E eu não conseguia tirar Aí eu tive que comprar um microfone novo 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 Eita Cadê os caras Eita, senhor O negócio brilhou Ah, mano Queria dar um ler nesses caras Tô com medo Não Eu que morri Mano, como eu sou um otário Ó Lombriga Vou colocar o nome dele de lombriga Ele é uma lombriga Ele é uma lombriga Não, agora eu tenho que ficar Pelo menos em Em décimo lugar No ranking Senão eu tô mancada Eita, senhor Foi a hora da gravação Jesus Quanto tá de gravação? Por saber Ó Só vou ficar por aqui Quero ver os caras conseguirem Ó Só vou ficar por aqui Eita Deu bug Por que esse zezé fica fugindo Desgama Oxi, corre mais, mano Que negócio doido Ah, você fez eu perder Ah, ele fez eu perder Eu tive que recuperar Ah, moleque Consegui dar o olé Monstro Nossa senhora Monstro Ela Me coisou Foge Monstro Oh, meu Deus Eu acho que eu não vou errar aqui Oh, mano Já vou conseguir mil Para Essa foi a melhor partida Todas Nunca joguei esse jogo Só sei os controles dele mesmo Eita Olha, mano Que internet ruim que eu tenho Fica bugando toda hora Só pra saber Minha internet é de 2 Mega Tá Ela é um lixo Só que eu tô com medo de trocar E E zoar Tá vendo Na internet justa, né Não Não buga Nossa senhora Que susto Meu Deus Passei mal Agora Nossa Não tô correndo pra quê Fiquei Fiquei noiado Mano Só tô desfilando aqui Dá o zorolê no cara Nos cara Ah Que susto Nossa Que susto Só que eu ia morrer Pô Nossa Morreu Nossa Nossa Tá dando bug aqui Sai daqui Sai daqui Mano Sai daqui Desgasta Toma também Otário Ele tenta me matar Morreu Nossa Toma um monstro aqui Nossa Meu Deus Meu Deus Sai daqui Minhoca Caramba Não 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 acredito nisso Ah Mano Que ódio Que raiva Gente Eu só vou jogar mais uma Ó Só porque eu vi essa minhoque aqui Ó Eu vou colocar Grappix Só porque eu vi aquele bicho ali Fiquei doido Raig Eu sei que não tem nada a ver Mas eu não tô com 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 inspiração hoje não Ai meu braço Lá é assim mesmo Ai que ódio Nossa Deu uma tossida aqui Tive que empurrar o microfone Deu uma chiada aí Eu sei Mas não dá ou não Não dá Não deu não Bom galera Também naquele Último vídeo Do Jurassic Craft Eu falei uma semana Tipo Eu fiquei um mês Sem trazer vídeo Por causa que tipo Eu comprei o pc E eu tinha Vendido o antigo Ai o que Ai demorou Eu acho que demorou um ano Pra chegar Porque meu deus Fiquei até chorando Chorando Eu fiquei bravo Fiquei bravo Fiquei bravo Que eu não tava conseguindo Não tava conseguindo Não tava chegando Ai tipo No dia que tava mais estressado O negócio chegou Eu fiquei tão feliz Eu tava mais estressado Eu não troquei de humor Do nada Ai meu deus O céu Que raiva desses caras Também galera Já cria a rotina Do canal Eu vou falar pra vocês Agora a rotina do canal Segunda-feira Happy Wheels Eita Jesus Do céu Ó Vou tentar Seguir ela Segunda-feira Happy Wheels Terça E quarta Não Terça e quinta É Nossa É Jurassic Craft Eu vou tentar Seguir ela Quarta E sexta Eita Quarta E sexta É Minecraft Minigame Sábado É nosso querido Firecry Nossa Que saudade De jogar Firecry Meu deus Nosso Querido Firecry Que eu ainda Tô Vou passar a tela Pra chegar lá Onde a gente tava Porque Com o troquei de PC Ai meu deus Céu Tava com dois mil E O domingo Eu ainda Tô decidindo Vocês deixem aí No comentário Qual vocês Preferem Certo Eu tô em dúvida Entre Resident Evil HD Edition 4 Ou Combate Armes Vocês decidem aí Nos comentários Qual vai ser A Melhor Pra gente Começar Ai Domingo Eu acho que Eu não vou Tô fazer vídeo Nem domingo Nem sábado Porque Terça Feira Foi meu Aniversário E sábado Né Fazer uma festinha Entendeu Aí Não vai dar Pra trazer Vídeo Eu acho No sábado Mas No É Eu vou tentar Fazer no domingo Caso não der Vocês já sabem O motivo Também tava Arrumando a casa Depois da festa Que vai ficar Um Bagazzo Que eu sei Ô mano Nossa Eu dizei Do cara Velho Então Tá certo Galera Vai ser Essa rotina E caso Eu não trago O vídeo Vocês já sabem Por que Ó Vou jogar O último Se eu perder Nossa Vou fechar Com tanta raiva Esse negócio Ó Vermelhinha A cor Que eu mais gosto É vermelho Então Galera Foi isso Se gostarem Cliquem em gostei É Favoritem o vídeo Também vai ajudar Deixem o like Se inscreva-se No canal E foi isso Galera Até o próximo vídeo Falou Galera E aí Tchau